Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Bom, mais um programa para vocês e hoje eu vou falar sobre o assunto Deus. Da forma que eu acredito e da forma que eu acho interessante que vocês reflitam. Não vou pedir para vocês acreditarem naquilo que eu vou falar. O que eu peço é que vocês avaliem a forma que eu estou falando para ver se ela é auxiliadora a vocês. Ok meus irmãos? Repito, não deixe ninguém te empurrar uma verdade igual abaixo nunca. Sempre analise tudo que você recebe de informação. Ok meus irmãos? Então, da seguinte forma. Quem é Deus? Como eu vejo Deus? Será que eu vejo Deus da forma que eu aprendi desde pequeno e incutido por uma religião? Seja lá qual for a religião, a forma que você cultui. Será que essa é a forma que eu aceito e convivo com Deus na minha vida? Muito que provavelmente sim, não é? Muito que provavelmente sim. Vamos verificar um outro ponto de vista. Já pensaram que Deus é tudo? É todos? Ah, mas Deus é tudo. Deus é o todos. No livro dos espíritos é dito que nós não podemos compreender a consciência de Deus. Concordo. Porém, eu não acredito que Deus é uma consciência única. Eu acredito que Deus é uma consciência coletiva. Uma vontade que move um todo. Aqui na Terra, nos humanos e fora dela também. Cabe a você acreditar nisso ou não. Mas vamos falar aqui terra a terra. E essa consciência de Deus, ela é um corpo que é composto por tudo aquilo que conhecemos e não conhecemos. Sendo assim, eu acredito que você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Eu faço parte do corpo de Deus. Digamos que, a grosso modo falando, eu posso me considerar uma célula dentro do corpo de Deus. E isso leva a muitas considerações. Exemplo. Deus é perfeito. Concordo. Deus é o criador de tudo e de todos onipotentes. Concordo. Porque a criação é perfeita. O fluxo da vida, ele se desenrolou até hoje de forma perfeita. Digamos que, segundo a ciência, aconteceu uma série de eventos, ao acaso, que geraram a vida como ela é hoje. É um direito de crença. Eu não concordo, mas respeito quem acredita dessa forma. E, aliás, eu respeito todo tipo de forma de corpo. Isso é indiferente. O que eu quero dizer, para vocês pensarem, é que eu faço parte do corpo de Deus. Como você também, e como todas as pessoas, à nossa volta. E Deus é perfeito. Deus é sábio. Deus não se auto-boicota. Deus não faz mal para ele mesmo. Deus não tem um vírus, não tem uma célula ruim dentro do seu corpo. Logicamente, vai ser fácil a compreensão de vocês. Acredito eu. De forma lógica. De forma emocional é que é o problema. Vamos lá. De forma lógica. Eu entendo que eu sou parte do corpo de Deus. Eu sou uma célula que está vivendo uma fase da vida de célula do corpo de Deus carnado. Entendem? Eu estou vivendo carnado. Quando eu desencarnar, eu continuo sendo uma célula, mas numa nova forma. Eu evoluí sem precisar. E existo sem a necessidade da matéria. Que é uma fase da vida dessa célula que faz parte do corpo divino. O espírito eu. O espírito você. Levando isso em consideração, todos os espíritos são células do corpo de Deus. Ou seja, todas as pessoas que nós compreendemos como boas, e todas as pessoas que nós compreendemos como ruins. É fácil e lógico você entender que cada um vai ter o seu processo evolutivo, passando e realizando as experiências necessárias para a sua evolução como um indivíduo espiritual. É lógico. Faz a lógica. Tenha a lógica para você entender isso. Agora vamos ao problema, que é a questão emocional. Porque é muito difícil você aceitar que uma pessoa, nos tempos de hoje, um assaltante, um assassino, um homem bomba, um sequestrador, um pedófilo, também é parte do corpo de Deus e está vivendo a experiência que precisa viver. Essa é a parte emocional que é difícil. Então, a partir do momento que nós temos esse entendimento lógico e esse princípio de entendimento emocional para tentar lidar melhor com a realidade à nossa volta, não somente a esses exemplos que eu falei, mas a todos os exemplos que podem fazer mal à sua vida, que estão próximos de você. Então, a partir do momento que começamos a ter esse entendimento emocional, aí que começa um trabalho de reforma íntima, para que você tente tirar um pouco desses olhos de julgamento devido à sua consciência e passe a olhar com um olhar de contemplação daquela experiência e, de repente, como um auxiliador, para que você consiga auxiliar com uma palavra, ou até mesmo calado com as suas atitudes, como a sua palavra ou a sua atitude pode ter uma influência benéfica para que aquela consciência mude, para que ela tente evoluir sem precisar passar por tantos e tantos processos. Quem tem pressa, quem tem preocupação com o tempo, somos nós carnados. A espiritualidade não deu certo nessa vida? Não tem problema, reencarna de novo e vai, até que chegue no momento que ele vai chegar, até que chegue no momento que esse espírito evoluiu em consciência. Até que chegou esse momento, ou seja, a pressa é nossa. Não existe pressa para a eternidade, para o Deus maior. Queria muito passar essa ideia para vocês e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, vocês concordam ou não concordam, porque isso auxilia o meu estudo. Como terapeuta, a opinião de vocês auxilia no meu trabalho. Essa é a ideia de como o João vive hoje, de como o João acredita, e com essa base de conhecimento e de crença, eu estou conseguindo auxiliar a minha vida e a vida de alguns irmãos que escutam essa mensagem e que pode ser útil para vocês. Agora, se você não acha útil, descarta. Eu vou estar sempre tentando trazer alguma coisa de bom aqui para vocês, tá bom? Era só isso que eu queria dar de forma muito simples e clara, acredito eu. Dúvidas? Botem nos comentários. Faço questão de responder, tá bom? Muita paz. Ah, esqueci de novo. Meus irmãos, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal novo, está na descrição aqui. Deixem seus comentários, não esquece de dar o like. E quem puder se tornar um apoiador para dar continuidade ao filho, ao trabalho que eu faço aqui para vocês, eu agradeço. É muito bem-vindo. No mais, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.